Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês um alvejante com soda. Essa receita é uma criação da Vivi Pedro, então todos os créditos são da Vivi Pedro, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, tá bom? E pessoal, se vocês estiverem gostando de receitas desse tipo, clica aqui no joinha para deixar a Beth feliz e motivada e trazer cada vez mais receitas como essas para vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui inscrever-se, porque aí você já vai fazer parte da nossa família, tá bom? Se você já é inscrito no canal ou se você acabou de se inscrever no canal e não está recebendo as notificações e quer receber as notificações, então clica aqui ó, nesse sininho aqui ó, que você vai receber todas as notificações cada vez que você, que eu postar uma receita nova aqui para vocês, tá bom? Todos os materiais estão no box de informações, o grupo do WhatsApp está no box de informações, Facebook, Instagram e todos os produtos que eu usei nesse sabão aqui vão estar aqui no box de informações também, tá bom? Então, chega de conversa e bora conferir a receita! Bom pessoal, então para essa receita nós vamos precisar de 250 gramas de sabão caseiro, qualquer sabão caseiro, 2 litros de água fervendo, uma pedrinha de anil, eu tenho o anil caseiro, então eu vou colocar 100 gramas, 100 ml de anil caseiro, tá bom? 500 ml de sabão, sabão líquido, detergente do mercado ou sabão líquido do mercado, tá bom? E 200 ml de água quente para dissolver o anil, ok? Então, bora lá fazer a receita! Bom pessoal, aqui a princípio eu vou colocar 1 litro de água fervendo e vou mexer bastante, tá? Mexe bastante até ele dissolver completamente. Eu vou mexer bastante aqui e já volto com vocês para o vídeo não ficar muito longo. Aqui eu mexi bem já e ele não derreteu ainda totalmente, então eu vou colocar mais 1 litro de água, totalizando 2 litros de água fervendo, tá? Então, nós vamos mexer bastante até ele dissolver completamente. Bom pessoal, aqui ele já dissolveu completamente, então eu vou colocar o sabão caseiro, meio litro de sabão caseiro. Ficou maravilhoso, tá ficando lindo o nosso sabão. mexendo bastante e agora eu vou colocar o anil, 100 ml de anil. Ele ficou meio esverdeado, mas ficou com uma cor bonita. E está pronto o nosso sabão. Eu vou transferir para uma vasilha maior, porque aqui tem 2 litros e meio, mas eu vou colocar mais 1 litro de água, tá bom? Então, ó. Eu vou pôr em outra vasilha e já volto. Bom pessoal, agora que ele já está bem consistente, eu vou colocar mais 1 litro de água fria, tá? Vou colocar meio litro e vou colocar mais meio litro. Então, eu vou mexer bastante e vou deixar ele descansar. Geralmente, eu deixo descansar de um dia para o outro. Então, é isso que eu vou fazer aqui, tá? Então, até mais! Bom pessoal, aqui o nosso sabão já está no dia seguinte. Ele ficou maravilhoso, com uma cor maravilhosa. Então, agora nós vamos fazer o teste da espuma para vocês, tá bom? E depois eu vou engarrafar ele para vocês verem qual a quantidade que me rendeu, tá bom? Então, vamos lá! Pessoal, antes de fazer o teste da espuma, ó, queria mostrar para vocês como ficou a consistência dele, ó. Ficou maravilhoso, eu gosto de uma consistência bem grossa e depois de alguns dias eu vou e adiciono mais água, tá? Então, ó, ficou maravilhoso. Então, agora nós vamos para o teste da espuma. Vou pegar só uma colherzinha de sabão aqui, ó. E vou mostrar para vocês, ó, a espuma que ele faz. Ele limpa muito porque tem soda, tem vários ingredientes maravilhosos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês gostaram dessa receita, comenta, compartilha, compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha, compartilha com os vizinhos, tá bom? Compartilha com quantas pessoas você quiser que economizem, assim como nós estamos economizando, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Eu vou engarrafar para vocês verem quanto que me rendeu, tá bom? Bom, pessoal, essa receita me rendeu 4 litros de sabão maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!